Bom dia pessoal! Olha só que lugar maravilhoso onde a gente passou a noite. Essa aqui é a Cachoeira do Adão e hoje a gente vai mostrar para vocês as belezas desse lugar. Cachoeira do Adão O sol raiou forte, está fazendo já um solzinho bem bonito e eu vou mostrar para vocês aonde é que a gente passou a noite, aonde a gente ficou. Por sorte a gente encontrou aqui um quiosque onde a gente pode colocar com bexica por baixo porque caiu um pé d'água danado e se não fosse ele a gente estava no osso. Vou mostrar para vocês aqui. A Bia já está aqui fazendo o nosso café da manhã. Meu café. Só eu que faço café nessa casa. O que você está fazendo aí, Bia? Tapioca. Hoje a mandioca vai ser na forma de tapioca. O que leva essa tapioca? Explica para o pessoal. Essa tapioca aqui hoje está pobre. Vai levar só farinha de tapioca, mussarela e mortadela da roça. Só espera para comer, né? Hoje a gente vai fazer almoço. Cozinhou nem o dia, gente. Tem uma semana aqui. Só eu que cozinho nessa casa. Música 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 Enquanto a Bia fazia o serviço da casa, eu também decidi pegar no pesado. Ai, Jesus, tá frio pra caramba! Mas o homem de escober não vai deixar de danar. Rose, você vai sobreviver! Bom mesmo, que eu tô quentinho, não quentinho. Eu vou morrer de hipotermia, porque você pode ficar nessa pedra. Eu falei pra você não entrar. Eu acho que eu acabei me cedendo um pouco ali na cachoeira e tô achando que eu torci meu tornozelo. Tá um pouco inchado, mas é isso. A viagem tem que continuar, então vamos lá. Vou mostrar as belezas desse local pra vocês. Essa aqui é a entrada do camping da Cachoeira do Adão. Um dos campings mais bem estruturados aqui da Serra do Brigadeiro. Ele possui vários banheiros, mesas, cadeiras pra se sentar e um gramado bem amplo. Sem contar que daqui da entrada você já consegue ver a vista da cachoeira, que é muito linda. Galera, esse é o terceiro camping que a gente tá passando, que a gente ficou com a Chica. Ele tem dois pontos com banheiro, esse e um que tem lá na frente, perto da Chica. Vários pontos com energia elétrica, com tomadas, inclusive tomadas novas, né? E tem um imenso gramado também pra ficar acampado com barraca. Estamos terminando a nossa estadia aqui na Cachoeira do Adão. Infelizmente, não deu pra aproveitar o tanto que a gente gostaria, porque eu tô numa maré de zica complicada. Já tem alguns dias que eu tô com bastante dor de ouvidos e dor de garganta. E pra completar a fatura, eu fui ladar no pocinho ali do lado e acabou que eu acho que eu torci o tornozelo. Não sei se foi uma torcida clássica, né? Porque ele não encheu muito, mas tá doendo bastante. Então, isso acabou atrapalhando as possibilidades que a gente tinha de fazer a trilha, de conhecer a cachoeira grande, né? A cachoeira paqueada maior que a gente mostrou até na filmagem com drone. Tem outros pontos muito bonitos aqui. Tem a Poço das Andorinhas, não sei o que das Antas. O lugar é simplesmente maravilhoso. A gente tentou mostrar o máximo que deu nas condições desse defunto que tá aqui. Mas é isso. Vamos conhecer um pouquinho mais do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Vem com a gente. E aí, moçada. A gente tem pouco tempo na estrada ainda, mas muitas dúvidas, né amor? De coisas que a gente tem pra resolver antes de iniciar a nossa partida final. Por enquanto, a gente tá chamando essa primeira viagem de test drive, exatamente pelo fato de que nós vamos voltar pra casa. Então, vamos passar na casa. É, vamos passar mais um tempo lá pra poder resolver mais algumas pendências de coisas que estão faltando. Mas uma das nossas grandes dúvidas é estar relacionado com o plano de saúde, né? Imagina se eu sofro algum acidente que, sei lá, preciso fazer uma cirurgia. Eu sei que é uma coisa que ninguém quer pensar, mas teve uma vez que um conhecido meu me disse que a gente que vai estar fazendo esse tipo de viagem tem que pensar nas piores situações que podem ocorrer conosco. Nem que seja apenas algumas poucas vezes pra que tenhamos um plano B esse, tenhamos uma forma de tentar solucionar isso, antecipar o problema. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês. Caso vocês conheçam algum plano de saúde que tenha aí abrangência nacional, escreve pra gente nos comentários se vocês reutilizam, se já funcionou, entendeu? Porque é uma das coisas que a gente vai resolver agora também na nossa parada, né? Nosso pit stop antes da nossa viagem começar de verdade. Olha só quem tá aqui no hospital esperando pra ser atendido, quase morrendo aqui de dor. Tá morrendo? Morrendo não, mas tá bem mal. Vamos esperar pra ver o que o médico fala sobre o atendimento aqui. Acabamos de passar no médico, o atendimento foi bem rápido, acho que foi coisa de 15 minutos, a gente já foi atendido. É uma das primeiras vezes que a gente vai no SUS e é atendido bem rápido. Verdade, cidade pequena, né? Uma coisa que é interessante falar com vocês é que muita gente que vê os nossos vídeos, às vezes pensa assim, né? Fala coisas do tipo, ah, que eu queria ter vida de vocês, que eu trabalho demais, que eu queria também curtir um pouco a vida. E o nosso caso, que a gente vai estar, além de estar trabalhando na estrada, né? Prestando os nossos serviços, a gente também produz, né? Que é um trabalho, que é esse conteúdo pro YouTube. Então, eu acho que, diferente de quando a gente tinha uma vida comum, agora pode-se dizer que a gente trabalha 24 horas por dia. É o tempo todo produzindo conteúdo e procurando trabalhos pra fazer pra sustentar, né? Essa aventura, esse estilo de vida que a gente se propôs a ter. Então, fica a dica aí, ó. Quem deseja comprar uma Kombi porque acha que vai ter um vidão, não é bem assim, não, que funcionam as coisas, não. Mesmo doente, a gente tem que estar trabalhando. Mas, independente de tudo, a aventura não pode parar, mesmo passando mal. E se você vem gostando desse conteúdo que a gente vem publicando, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra que a gente consiga produzir mais. Então, pra que você fique sempre aí ligado nas nossas aventuras, ative as notificações, que é o sininho aí do lado do Se Inscreva-se. E vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!